Olá galera do YouTube, tudo bom? Nós vamos hoje aprender algumas firulas no piano algumas grassejas, algumas coisas engraçadas que a gente pode fazer na música, na improvisação Uma delas é uma que eu estou passando por meu aluno agora que eu estou estudando comigo, o André Então você trabalha com, um exemplo, o acorde de dó Então gostaria que o André filmasse aqui para a gente ver Aqui André Nós vamos ter então, Sol, o acorde de dó seria o que? Dóme e Sol Essa firula que a gente vai fazer, esse improviso Você vai pegar o Sol com o Ré Ou seja, a quinta do acorde com a nona do acorde, ou a segunda E vai fazer Ré Pressionando o Sol, com o Sol pressionado Você vai fazer o Ré e o Sol, ou seja, a segunda e a quinta juntas E vai movimentar aqui Então a melodia vai estar aqui E o Sol funcionando como harmonia Então Ré, Mi, Ré, Dó Fazendo um pouquinho mais rápido Mais rápido Legal, né? Agora o que a gente vai fazer? Juntar essa firula aqui que eu fiz Na tônica, ou seja, no Dóme e Sol Eu vou fazer esse improviso também em Fá, que é o quarto grau O quarto grau Então eu vou pegar aqui o acorde de Fá André, aproxima aqui Estão vendo aí? Fala Dó Não tem o Fala Dó? Você vai pegar a quinta do Fala Dó Que seria o Dó, né? Com a segunda de Fá Que é o Sol Então você vai fazer Pressionando Mantendo pressionado o Dó e o Sol Perdão Mantendo pressionado o Dó Você vai fazer Sol, Lá, Sol, Fá Sendo que a segunda Ou seja, a segunda nota vai ser tocada com a quinta Sol, Lá, Sol, Fá Na velocidade vai soar igual a esse aqui Pode fazer uma apogiatura se quiser Na terça Mas o ideal é fazer isso aqui Agora eu vou juntar esse aqui com esse aqui Ou seja, o Dó com o de Fá Vamos lá Legal? Isso na velocidade Agora eu vou vir fazendo do agudo Para o grave Olha só como é que vai ficar Legal? Isso é uma das firulas que a gente pode fazer Então eu espero ter contribuído Para a aula de vocês Para o crescimento E vocês podem fazer isso com qualquer acorde É só você pegar Por exemplo Eu quero fazer No acorde de Lá Maior Eu vou pegar o acorde de Lá Maior Certo? Eu vou eliminar a terça Eliminar entre aspas Eu vou utilizar ela na melodia Na hora de fazer isso Certo? Eu vou pegar o acorde de Lá Maior Vou pegar a quinta do acorde Com a segunda nota Então C, Dó, C, Lá, C, Dó, C Sendo que a segunda do acorde Tem que ser tocada Com a quinta Logo de cara Aí essa aqui mantém pressionada E movimento aqui Legal? Então espero ter contribuído Para vocês Para o desenvolvimento de vocês Qualquer dúvida Coloquem lá Um comentário Lá no vídeo E espero ter contribuído Para o crescimento musical de vocês Tá ok? Então dá um joinha lá no canal Se inscreva no meu canal E até breve